A mídia foi furtado nas dependências da universidade. Após cumprir mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou o data show em uma república de estudantes na cidade. Um aluno do oitavo ano do curso de agronomia e outro do quinto período do curso de zootecnia confessaram o furto para a polícia. Depois de tomar conhecimento dos fatos, a direção da UFLA, em obediência às normas legais vigentes, designou a comissão permanente de inquérito disciplinar da instituição apurar os fatos através de um processo administrativo. Ao longo de 30 dias tivemos a oportunidade de conduzir essa portaria, esse inquérito, para um processo, uma denúncia que houve de furto de um equipamento multimídia do patrimônio da universidade. Depois de um mês de trabalho, a comissão apresentou o relatório parecer final sobre o processo que foi encaminhado para a reitoria. Diante dos argumentos relatados, ficou decidido que os dois estudantes seriam expulsos da instituição, conforme o artigo 200 do Regimento Geral da Universidade. Nos depoimentos prestados pelos estudantes, eles confirmaram que haviam furtado o equipamento numa sala de aula e fizeram esse depoimento também perante a polícia civil na cidade anteriormente. E aqui nos depoimentos, eles confirmaram que haviam furtado o equipamento e estavam extremamente arrependidos por ter cometido esse equívoco, esse grande equívoco. E a confirmação final, depois que eles seriam, de acordo com o regimento da instituição, que eles seriam, como foram, desligados da universidade. Hoje, ex-alunos da universidade, da UFLA. Eles responderam a esse processo administrativo interno e também vão responder a outro externo. Com certeza. Então, existe essa comissão, a CID, que é a Comissão Interdisciplinar, ela tem como objetivo fazer isso daí. Apurar os fatos internamente, dentro de um órgão público, da administração pública, como reza as normas para o governo federal. E nada impede, isso vai acontecer realmente, um outro processo que vai correr fora do âmbito universitário, pelo furto do equipamento. O reitor, em exercício, falou sobre a decisão da comissão. Ela é uma decisão da administração da universidade, mais especificamente do reitor, que é a quem o regimento da universidade estabelece a competência para dar a penalidade. A comissão é uma comissão que tem que apurar os fatos, tem que ouvir, tem que dar o direito de defesa àqueles que estavam citados no boletim de ocorrência, feito pela polícia, e então ela subsidia a reitoria para que a reitoria possa, à luz do regimento geral da universidade, tomar as medidas cabíveis. Professor, neste caso, cabe algum recurso? Na realidade, cabe um recurso ao conselho universitário e, como existe também um processo na justiça, é possível também um recurso à justiça. Agora, nós acreditamos que tanto a justiça quanto o conselho universitário da instituição, pela clareza dos fatos, eles vão dar plena razão à administração da universidade que está zelando pela comunidade, está zelando pelo patrimônio, pelo patrimônio público, e está procurando cumprir todas as regras de legalidade, as regras éticas que devem nortear a vida dos cidadãos. A comunidade de Lavras, que acompanha o caso, deu sua opinião sobre o assunto. É falta de consciência com o bem que é deles mesmo. A UFLA tem que tomar todas as medidas necessárias para que isso seja evitado, que sirva de exemplo para outras pessoas que possam também pensar em fazer o mesmo. Sou a favor de ter expulsado, sim. Se eles furtaram, merece falar não. Merece estudar lá não. Tanta gente querendo estudar e eles entram lá para roubar.